Olé Brasil, vamos dar um show. Olé, olé, olé. Cruz, Onix e Cobalt, com preço de fábrica comprovado pela nota fiscal. E a gente tá com a galera, beija, amarela e azul. Compre antes mesmo do carro chegar na concessionária, com todas as condições da fábrica. Cruz, Onix e Cobalt, com preços de nota fiscal de fábrica. Mas corra, porque é por tempo limitado. Olé, olé, olé. Chegou, olé. O detergente P é o mais vendido do Brasil. Jonas, ajuda aqui. Agora com fórmula ainda melhor. Faz muita espuma, tem mais e você gasta menos. Duvida por que detergente é em Pê. Seu coração. E por aí, Gerovital Fitos é um suplemento funcional que auxilia na redução da absorção do colesterol. Gerovital Fitos. Porque cuidado, coração, não tem idade. Se o limão é cocinheiro, dá o toque no fetisco aqui. Hoje o toque no tempero lá. Chegou limão espremido, cocinheiro. Gerovital Fitos. Selagem das cutículas, blindagem dos fios, transformação até as pontas. Experimente o óleo reparação de frutis. Garnie. Com a família Ultra HD 4K da LG, você vê diferente. Você comenta o jogo por voz nas redes sociais. A imagem é perfeita. Quatro vezes mais resolução do que uma Full HD. Quer a sua? Acesse o site. Suas unhas andam feias, grossas, amareladas. Cuidado, pode ser micose, causada por fungos que exigem tratamentos específicos. A boa notícia é que chegou o novo Unha Plus, o medicamento para micose da unha do pé. Sua fórmula penetra nos micro canais, eliminando a micose. Recupere suas unhas já. Para recuperar suas unhas, não tem mais segredo. Tem Unha Plus, o especialista que resolve. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. O Brasil inteiro está ganhando com a Telecena. Eu estou muito feliz, gente. Olha, a inacreditadora, tem quem acredita nela aí. Domingo é dia das mães. Presentei sua mãe com uma Telecena. Ela pode ser a próxima ganhadora. Ah, se tudo viesse com algo a mais como um Fiat. Só na Fiat você encontra carros completos com parcelas que cabem no seu bolso. CNR com ar, direção, vidros e travas elétricos de 3 anos de garantia. Com parcelas de apenas 399. Pulto com ar, direção, vidros e travas elétricos de 3 anos de garantia. Com parcelas de apenas 499. Na Fiat você tem muito mais. Quando um brasileiro cresce, todos crescem com ele. É por isso que o governo federal está realizando o maior programa de educação profissional da nossa história. O Pronatec. Aqui no estado do Rio, são mais de 393 mil matriculados e 45 mil novas vagas serão abertas até junho. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec. Com o caminho de oportunidades, cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação. Governo Federal. A polícia de Guarujá, no litoral de São Paulo, busca identificar 5 homens que aparecem em um vídeo espancando a dona de casa, Fabiane de Jesus. Até agora, apenas um suspeito foi preso pelo assassinato que chocou o país. Os investigadores apreenderam esta bermuda. É a mesma usada pelo homem que comete uma selvageria. Bate violentamente com um pedaço de madeira em Fabiane Maria de Jesus. Valmir Dias Barbosa foi preso na terça-feira no bairro Morrinhos, onde aconteceu o crime. Na delegacia, veio a confissão. O papo que rolava era que estava matando crianças. A gente não ia saber se era inocente ou não. Disse ser usuário de droga, que não estava plenamente dentro do seu juízo, acabou por se apoderar de um pedaço de madeira que estava jogando no chão e golpeou a vítima. Nesta quarta-feira, a PM recebeu uma denúncia e trouxe aqui para a delegacia um homem que teria envolvimento no crime. Além dele, duas testemunhas prestaram depoimento. Elas disseram que viram Fabiane ser espancada e que tentaram ajudá-la, mas o número de agressores era enorme. Este homem contou que as agressões duraram pelo menos duas horas. Muita gente falava que não era ela, muita gente falava que era e não tinha o que fazer. Se eu fosse pedir a Gwen, a Gwen ia lixar eu, todo mundo. Já esta vizinha afirmou que viu no cemitério onde Fabiane foi enterrada pessoas que tinham agredido a vítima. Tinha gente aquele dia que eu vi passar por mim que estava no velório da mulher. Eu achei isso ridículo, feio demais. Um caminhoneiro foi brutalmente atacado por ladrões no Distrito Federal. Câmeras de segurança do posto de combustíveis em Samambaia gravaram a agressão. O homem de camisa branca com uma faca na mão é a vítima. Ele é perseguido por bandidos que arremessam pedras. Outro criminoso aparece com um pedaço de madeira e dá três pauladas na cabeça do caminhoneiro. Mesmo desacordado, ele continua apanhando. Os bandidos fogem sem levar nada. Até agora, ninguém foi preso. O caminhoneiro está internado. Na zona norte de São Paulo, dois criminosos em uma moto balearam um homem de 55 anos. Ele tinha acabado de sacar pagamento neste banco. Ao sair da agência, ele foi seguido e tentou se esconder nesta casa. Baleado nas costas, o homem está internado em estado grave. A polícia procura os assaltantes. O ator Cadu Moliterno foi acusado de agressão pela ex-namorada. Bonito, famoso e violento. É assim que duas ex-mulheres de Cadu Moliterno, de 61 anos, definem o ator. A modelo Brisa Ramos, de 29 anos, registrou queixa por agressão contra o artista no último domingo. E usou as redes sociais para desabafar sobre o caso. Brisa escreveu, foi agredida três vezes pelo ator Cadu Moliterno. Me arrependo de não ter ido a uma delegacia desde a primeira agressão. Que sirva de exemplo para todas as mulheres. Não merecemos ser agredidas. Em nota, a polícia civil informou que vai investigar o caso e que o ator será chamado para prestar esclarecimentos. O delegado à frente do caso disse ainda que essa não foi a primeira vez que a modelo prestou queixa contra Cadu Moliterno. Existe uma outra por perturbação do sossego. A assessoria do ator informou que Cadu disse ser vítima de chantagem e que está chocado com a denúncia. O artista também prestou queixa contra a ex-namorada, Brisa, se dizendo vítima de ameaça. Ela dizia que iria à imprensa por causa do meu histórico. Em 2006, o divórcio entre Cadu e Ingrid Saldanha também foi parar na polícia. A mãe dos três filhos de Cadu disse que foi vítima de agressão. Inclusive, por causa de uma revista semanal mostrando o rosto machucado. Um senhor de 105 anos se destaca em meio às marchas do Movimento Sem Terra em São Paulo. Conhecido como o seu Luiz Poeta, o agricultor saiu do Noroeste Paulista para engrossar as reivindicações por reforma agrária. Movimento Sem Terra que apoia também as ações dos trabalhadores sem teto. Como a ocupação do terreno em Itaquera, perto da Arena Corinthians. Nesta quarta-feira, a justiça deu dois dias para as famílias deixadas. Mais de duas mil famílias estão no terreno que pertence a uma construtora. A invasão ganhou o nome de Copa do Povo, pela proximidade do local, com o estádio do Corinthians, que vai abrir a Copa do Mundo no mês que vem. A empresa pediu à justiça a reintegração de posse. E o juiz, Celso Mazitelli Neto, determinou a desocupação em dois dias. Os invasores têm até o final de sexta-feira... No centro de São Paulo, mais de 50 famílias permanecem ocupando um antigo hotel. Quem também agitou a região metropolitana da capital foram os Sem Terra. Integrantes do Movimento Sem Terra fazem até sexta-feira marchas nacionais para pedir a viabilização da reforma agrária. Os grupos ficam em ginásios municipais, com autorização das prefeituras. A reforma agrária é a nossa pauta número um, mas aí, dentro disso, atrelamos outras questões. Centenas de manifestantes tomaram a frente da prefeitura de Itabuão da Serra para reivindicar do prefeito moradia, saúde e educação. Então, senhor prefeito, assina, cumpre o que o senhor prometeu. Em seguida, os manifestantes saíram em passeata para se unir a uma marcha que vinha da cidade de Itapevi, também na região metropolitana. O grupo chegou a fechar a rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo à região sul do país. No final do dia, os manifestantes acamparam num centro educacional do bairro Butantan, na zona oeste de São Paulo. A marcha leva o nome de Luiz Beltrame de Castro. Este é simpático agricultor e poeta, que tem 105 anos. São Chile. Passado. Seu Luiz participa do MST há vários anos e já chegou a ir a pé do Rio de Janeiro à Brasília, em uma das muitas marchas que participou. A história dele foi tema deste documentário, premiado no Chile como o melhor curta latino-americano. Morador de coroados no interior de São Paulo, Seu Luiz gosta de luta, poesia e viola. E nunca perde a rima. Chegou o tempo, a realidade. E tudo que eu estou andando, respeitando a autoridade. Sempre me diz aqui dentro do meu país, com muito amor e amizade. E aí O que é isso? O que é isso? A maior variedade de móveis com estilo que todo carioca conhece. O que é isso? Já, já ele conversa com a gente. Pois não, Eduardo, como é que está a situação aí de momento? Olha, Liane Borges, uma concentração de dezenas e centenas de trabalhadores que aguardam os ônibus para poder chegar em seu destino final. E olha só a situação aqui na central do Brasil. As pessoas estão paradas, aguardando e não sabem o que fazer. Muitas saíram de casa às três horas da manhã e chegaram há pouco aqui na central do Brasil. Mas não tem ônibus para chegar ao trabalho. Daqui a pouco, mais informações, Liane. Dia muito tumultuado. E olha, além dos rodoviários, outra categoria também entrou em greve. Na próxima segunda-feira, os professores da rede estadual e municipal vão parar. Eles dizem que o governo e a prefeitura não cumpriram acordos feitos no ano passado. Já dá também mais detalhes. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 8 de maio. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E nós vamos para um rápido intervalo, mas antes eu quero ver as câmeras da Sete Rio, porque tem alguns pontos com congestionamento, inclusive por causa dessa paralisação. Avenida Brasil, altura de bom sucesso. Alguns rodoviários fazem greve, piquete na Avenida Brasil. Fecham uma das pistas, portanto, a lateral está completamente parada. Se você vai pegar a Avenida Brasil agora, vai sair de carro. Então, use a pista central. Já, já eu volto com outros detalhes. Aí, Avenida Brasil, temos outro trecho na altura da Ilha do Governador, também com congestionamento. Eu volto já. Hoje, Roberto Cabrini está na praça. Mas eu vim aqui especialmente porque eu sei que você inventou uma fórmula revolucionária de dançar o lepo-lepo. Só tem brincadeira. Não esquente a cabeça. Ah, de César. Que ave, César, o que? Está uma biba louca, amiga minha, pé de terra. Com eles, a diversão é geral. Até estar aqui faz tempo? Não sei, acabei de chegar. A praça é nossa. Hoje, 15 para as 11 da noite, no SBT. Chegou a hora de mudar a casa com a qualidade da melhor decoração do Rio. Renova tudo, toque a campainha. O estilo que você queria em até 10 vezes sem juros. RecBlock, por R$ 10,59. Poltrono Star, por R$ 10,79. Sofá Vigo, por R$ 10,99. E o melhor, entregue montagem grátis. Aproveite. Passe em uma de nossas lojas ou compre pelo site. Toque a campainha. Tradição e qualidade para a sua casa. O Pronatec está levando qualificação profissional para mais de 6 milhões de jovens e trabalhadores. E até o final deste ano serão 8 milhões. O caminho de oportunidades de crescimento profissional está aberto para você. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec. Cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação. Governo Federal. Já estou de volta. Agora são 7 horas e 3 minutos. E eu vou direto com o Eduardo Oliveira, que está lá na Central do Brasil e tem informações sobre a greve de ônibus. Você que vai sair de casa, acompanha aqui no SBT Rio Manhã as condições. Se há ou não coletivos na cidade. Diga, Eduardo, bom dia. Bom dia, Eliane. Olha só, uma parte dos rodoviários e cobradores de ônibus, eles reivindicam um aumento, um reajuste salarial de 40% e R$ 400 para o auxílio alimentação. E olha só o resultado disso tudo diante desta paralisação. O sindicato afirma que é apenas uma minoria radical que está fazendo essa paralisação por um fundo político. Mas olha só, a cena que mais se vê aqui são as pessoas no telefone, com certeza informando aos patrões que não vão poder chegar ao trabalho hoje. Eu vou conversar com um dos motoristas que literalmente cruzou os braços, é o Neil do Irineu. Ele faz a linha 439 Vila Isabel, Leblon. Muitas pessoas saíram da Baixada Fluminense, Zona Norte do Rio, chegam aqui na Central do Brasil, mas não conseguem acessar, ou seja, ter transporte para a Zona Sul. Agora, o sindicato está falando, afirmando que essa paralisação faz parte apenas de uma minoria radical. Como é que o senhor vê essa situação? Bom dia, faz parte também da maioria. O sindicato fez um acordo entre eles e empresários, do qual o nosso acordo sindical seria para junho, mas devido à Copa eles fizeram tudo escondido. Deram agora, dia 1º de abril, 10% para a gente, 40% para a cesta básica, indo para 168, descontando 30. Aí isso é que nós estamos brigando, nós estamos brigando por um salário de 2.500 para motorista, 1.400 cobrador, uma cesta básica de 400 e um plano de saúde, sem contar o descaso que está acontecendo com cada um de nós. Como, por exemplo, nós não temos mais banheiro, nós saímos do ponto final, nós passamos 4 horas no trânsito para ir e voltar sem o banheiro. Quando nós paramos no posto de gasolina, não tem hora de almoço, os passageiros ficam reclamando porque nós saímos do ônibus para ir no banheiro, porque nós não aguentamos. Eu estou com a minha barriga inchada por tanto tempo, esperar sem ir no banheiro. Então são muitas coisas que estão acontecendo com o rodoviário que a população não está vendo. É, nada sobrenatural que eles pedem, né Eduardo? E principalmente a dupla função que motoristas estão dirigindo e cobrando é que está mal vendo, é mais batida. Com certeza, Viliane, a gente vai tentar conversar com as pessoas, trabalhadoras. A senhora saiu de casa a que horas, senhora? Eu saí de casa às 3h30 da manhã. 3h30 da manhã e venho de onde, por gentileza? Viguaçu. Viguaçu. Isso. E agora? E agora eu estou aqui sem condição para poder clabar de chegar no meu trabalho, que eu trabalho lá no Cosme Velho. Vou ter que ligar com o meu patrão e avisar para ele. Eu tenho 180 que eu pego até agora nenhum, 183 também até agora nenhum. E aqui eu estou parada, 7h30 eu pego no meu trabalho, já são 7h10. E olha só, Viliane, o policiamento foi reforçado aqui na região. Eu pedi para o Pedro Motta, nosso repórter cinematográfico, mostrar policiais militares posicionados aqui. Tem alguns agentes da Sete Rio tentando controlar o trânsito, mas pelo que a gente pode observar, neste momento, não tem muita quantidade de ônibus neste momento aqui. E o resultado é esse aí, olha só. Deixe o outro lado aqui, bem em frente a uma saída principal da Central do Brasil. Olha só a quantidade de pessoas, Viliane, andando de um lado para o outro, sem saber o que eles vão fazer neste momento diante dessa paralisação. Ou para onde ir, exatamente. Eduardo, você acompanha aí a movimentação, daqui a pouquinho você entra com mais imagens direto da Central do Brasil, porque agora ao vivo comigo está por telefone o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários. Muito bom dia. Qual a situação nesse momento? Porque, como disse o motorista ali, grande parte da categoria parou, mas não foi pelo sindicato, né? São pessoas que não concordam com a postura do sindicato? Não, na verdade, esse grupo de rodoviários, eles compareceram à Assembleia, que aprovou o aumento, e queriam decretar a greve porque não concordavam com os 10%. Eles querem um aumento de 40% no salário e 400% na cesta básica. O sindicato conseguiu 10% no salário, retroativo a 1º de abril, e 40% na cesta básica. E eles não concordaram. Na Assembleia, nós argumentamos com os trabalhadores que estavam na Assembleia, que até aquela oportunidade, nenhuma categoria no Brasil tinha conseguido 10%. Nem Porto Alegre, que parou 12 dias de greve, só ganhou 7,5%. Então, rejeitar a proposta do Rio Grande e decretar uma greve oficialmente, o sindicato não poderia fazer isso, porque o risco da justiça dar um índice menor do que o que a gente estava conseguindo na negociação é muito grande. E aí nós aprovamos o aumento. Esse grupo ganhou adesão política, ganhou corpo com outros movimentos, e foi para a rua, fizeram uma passeata, e aí defragaram, que não é uma greve, é uma paralisação, de certa forma atingindo principalmente as duas empresas que fazem a integração da Central do Brasil com o metrô e com o trem, e as duas empresas da Zona Oeste que operam o BRT. São as empresas que estão sendo mais acertadas. Cristiano, me tira uma dúvida aqui, a gente viu agora há pouco as imagens da madrugada dos ônibus parados na garagem, você comentou aí da situação, por exemplo, da empresa Jabur, né? Eu tenho a informação de que na Zona Oeste a situação é mais complicada e houve inclusive ônibus apedrejados, você confirma isso? Com certeza, os profissionais foram trabalhar e tiveram medo de sair para a rua, porque tem muita gente que aleia a categoria participando dos piquetes, e gente violenta, que a gente não sabe quem são essas pessoas. E aí os trabalhadores ficaram com medo de sair agora de manhã, depois que o dia clareou, é que está se normalizando lá, mas mesmo assim tivemos ônibus quebrados na madrugada. É, o que me preocupa mais ainda, Sebastião, não sei se você concorda comigo, mas o fato da categoria estar parando sem o auxílio do sindicato, não que a categoria não possa cruzar os braços, não é isso, mas não há nenhum tipo de fiscalização, quantos permanecem nas ruas, ou seja, eles podem realmente parar a cidade agora. Vocês estão tentando fazer um acordo com essas pessoas que não foram trabalhar hoje, estão impedindo, inclusive, outros de circular? Na verdade, esse grupo que era pequeno e que nessa paralisação parece ter uma adesão além da esperada, esse grupo tem influências externas. E aí é difícil do sindicato identificar, porque tem financiamento, tem o seu principal líder, candidato a deputado estadual, tem influências externas agora. Nós estamos abertos ao diálogo, já colocamos para a categoria de que a paralisação não aumentaria o percentual que a gente estava conseguindo diretamente. 10% foi o reajuste conseguido pelo sindicato, e aí os motoristas pedem 40%. O salário que ele disse ali eu não considero algo sobrenatural. R$ 2.500,00 pelo estresse do motorista, talvez até fosse viável para as empresas de ônibus pagar, correto? Mas o ano passado, o sindicato decretou uma greve por um piso salarial de R$ 2.000,00. A greve teve 8 mil trabalhadores na Assembleia, parou 100% no Rio de Janeiro, e o tribunal decretou a greve ilegal, e no tribunal a gente só conseguiu 8% de aumento. Sim, entendo. É, como você falou, cruzar os braços, e aí a população, quem vai pegar hoje o ônibus para ir para o trabalho, foi pego de surpresa, né? Está saindo aí do metrô, do trem, para pegar a integração. Inclusive, atenção você, que pega a integração, que vai comprar a sua passagem, não estão sendo vendidos bilhetes de integração hoje, por conta dessa paralisação dos motoristas de ônibus. Agora, Sebastião, me tira só uma dúvida. Não, com relação à dupla função que você falou aí, a nossa Assembleia deliberou e deu autoridade, autorização ao sindicato para entrar com inquérito civil público, está sendo preparado o inquérito civil público contra a dupla função, isso foi aprovado na Assembleia. Essa questão da dupla função é uma questão que o sindicato combate, a greve do ano passado foi detetada também em função da dupla função, só que nós estamos buscando o judiciário para discutir a questão da dupla função, porque não é uma questão só direta com o empregador, envolve também o poder concedente. Lógico. Agora, Sebastião, enquanto eu converso com você, vou pedir, por favor, Paulinho, coloca as imagens, se a gente tiver aí, das câmeras da Companhia de Tráfego, da Sete Rio, porque nesse momento acontecem piquetes pela Avenida Brasil. Nós já temos informação ali que perto da Fiocruz, por exemplo, estava parado, em outros pontos, aí a Avenida Brasil, na altura da linha vermelha, olha quanta gente no ponto aguardando, a gente até percebe que tem um ônibus parado ali, o outro passando, agora é muito pouco, diante da demanda nesse horário, todo mundo querendo chegar ao trabalho, querendo levar os filhos para a escola, linha amarela também, olha só, chegando na Barra da Tijuca, como é que está tudo parado, desde cedo, aliás, também para quem vai pegar os ônibus do BRT, já temos a informação de que os ônibus do BRT estão tendo dificuldade para circular. Nós não sabemos ainda o quantitativo, né, quantos motoristas de ônibus pararam pela cidade, porque como o vice-presidente do sindicato nos informou agora, não foi organizado pelo sindicato, ou seja, foi por parte de alguns motoristas, né, que trabalham em algumas empresas de ônibus, aí fica difícil da gente ter esse... Já ali... ...nesse momento. Agora, Sebastião, eu quero saber de você o seguinte, você ainda está na linha? Estou na linha, estou na linha. Vocês estão indo para a Zona Oeste agora para conversar com os motoristas, porque me parece que a situação por lá que é a pior por enquanto. Bom, a Zona Oeste teve, não é agora, na madrugada, quando começou a sair os primeiros ônibus do BRT, pessoas quebraram os ônibus, aí não se sabe se foram aduviados, ou se é... Porque qualquer paralisação de transporte de passageiro envolve terceiros interessados, a questão do estupequeiro, uma série de interesses que tem por trás de um movimento paredista, ou de uma manifestação de uma categoria que pode parar para a cidade mais importante do país. Então, os interesses aí são difusos. Então, nós estamos procurando esclarecer ao trabalhador de que o sindicato não está à frente dessa negociação, o acordo coletivo foi fechado, procede a reivindicação da dupla função, e nós estamos tomando as providências necessárias via judiciário, porque através da paralisação não resolveria, porque isso envolve também o poder concedente. Olha, eu manifesto aqui, em nome do SBT, o meu apoio à categoria. Os rodoviários precisam ser melhor tratados, né? É preciso, sim, ter uma atenção a isso. A passagem de ônibus não é barata. No ano passado, nós tivemos um grande protesto, até por conta do reajuste das tarifas. Os 20 centavos causaram aquele tumulto todo, e isso não repercutiu para quem é o prestador de serviço, né? Para quem é um motorista de ônibus, que enfrenta o estresse diário, que enfrenta também, muitas vezes, o passageiro mal educado. Enfim, eles precisam, sim, ter uma atenção. Agora, o que não pode é simplesmente chegar num dia que as pessoas estão sem ser avisadas e parar a cidade. Aí não dá, porque perde também o apoio popular. Você não concorda, Sebastião? É, com certeza. Foi pensando nisso que o sindicato não acatou a proposta de greve desse grupo. Primeiro, porque o momento que o Rio atravessa é um momento difícil, com o Copa do Mundo, com vários eventos na cidade. E nós entendíamos, naquela oportunidade, que rejeitar 10%, rejeitar 40% na cesta básica, o sindicato não cria a simpatia do próprio usuário, de outras categorias, que mesmo fazendo greve, não conseguem negociar um percentual desse. Mas compreendemos que o salário está achatado. O ano passado, nós conseguimos 4% acima da inflação. Esse ano, mais 4% acima da inflação. Nós estamos na luta para corrigir e melhorar o nível de salário dos motoristas. Mas entendemos que não será de um dia para o outro. Não será de um dia para a noite, certamente. O que não se fez por muitos anos não vai se fazer assim, principalmente na época do Copa do Mundo. Muito obrigada, Sebastião. Qualquer novidade, você pode entrar em contato com a gente. Se tiver algum panorama da situação aí, por outros pontos da cidade. E eu espero que a categoria consiga os pleitos, o que deseja, o que realmente merece receber, mas sem causar tumulto pela cidade. Olha, eu vou voltar com o Eduardo Oliveira, continua na Central do Brasil. Quero saber agora se já está tendo ônibus por lá, quantas pessoas estão na localidade. Como ele mostrou há pouco, tem muita gente com dificuldade. O Eduardo já está me acompanhando? Ele está pegando as pessoas ali, ele está tentando ver com quem ele consegue falar, porque está um tumulto só. Diga, Eduardo. Olha, Helene Borges, passou há pouco um ônibus vazio indo para a garagem, e o outro lotado de passageiros. As pessoas vaiaram há pouco aqui. E olha só, e a situação continua a mesma, viu? Uma grande quantidade de pessoas se aglomerando aqui na entrada principal da Central do Brasil. E a gente vai tentar conversar com algum passageiro. A senhora veio de onde, senhora? Cabo Sul. De Cabo Sul. Está há quanto tempo esperando para poder chegar no trabalho? Eu saio de casa às 3h50 da manhã. Estou até agora aqui, eu trabalho lá em Cosme Velho. E até agora não consegui pegar um ônibus para ir para lá. Vou ter que ligar para a minha patroa, porque se ela quiser que eu vou trabalhar, ela vai ter que pagar um táxi para me vir, para me ir, e para me vir, para poder eu ir para casa. Porque não sei nem que horas que eu vou chegar em casa. O sentimento de total frustração para a senhora? Acordou cedo e não consegue chegar ao trabalho? Não, é sim, mas eu acho que os motoristas, eles estão no direito deles. Ele tem que cobrar o que é de direito deles. Se eles estão falando que estão trabalhando dessa maneira, eu acho que é o direito deles. Eu não posso, assim, falar que eles estão errados. Eles estão certos em cobrar o que é de direito deles. É, essa senhora tem razão, né, Eduardo? A gente entende, a gente compreende. Só que quem está indo para o trabalho não sabe disso, não quer saber. Quer ir para o trabalho, quer chegar, seja de ônibus, seja de metrô, seja de trem. Eduardo, fica aí acompanhando a situação, porque eu tenho também agora que falar direto com o Daniel Pena Firme, que está em outra região da cidade também, sobre a manifestação dos motoristas. Bom dia, Daniel. Muito bom dia, Leone Borges. Situação de verdadeiro caos na Avenida Brasil, na pista em direção ao centro da cidade. Isso porque os pontos de ônibus estão lotados. É muita gente e esse pessoal acaba causando um certo tumulto. Em frente a Fiocruz, por exemplo, na altura de Manguinhos, alguns passageiros chegaram, inclusive, a fechar a pista lateral em direção ao centro da cidade. Engarrafamento é muito grande para quem vai pegar a linha amarela, também na linha vermelha, com reflexos ali na Leopoldo Bulhões. Enfim, situação caótica para os motoristas que precisam chegar ao centro da cidade, pela Avenida Brasil e por diversas vias da cidade. O motorista que sai da Zona Oeste no momento encontra como melhor alternativa às vias internas da Zona Norte do Rio de Janeiro. Tem que sair pela altura da Rua Uranus, ali por ramos, para tentar chegar ao centro. Porque pela Avenida Brasil, simplesmente não dá. Por onde se passa, há muitas pessoas nos pontos. Algumas ainda tentam avisar. A gente vê o pessoal nos celulares tentando avisar no trabalho que vai chegar tarde. E outras simplesmente desistem de chegar ao trabalho e tentam fazer o caminho de volta para casa. Uma manhã de caos nesse Rio de Janeiro em função da greve dos rodoviários, Leone. Então, a orientação talvez seja a seguir pela linha vermelha, que apresenta melhor condição de trânsito. Se a gente tiver também como mostrado daqui a pouquinho, porque a Avenida Brasil está completamente engarrafada, a linha vermelha, apesar de também estar tumultuada, me passam aqui a situação, ainda é melhor que a Brasil, tá? Se você tiver a opção, vá pela linha vermelha. E coloca também, por favor, para mim, Hugo, hashtag SBTRio, você que quer mandar mensagem, está em algum ponto da cidade, está engarrafado, tem um aparelhinho de celular ali, pode postar uma mensagem para a gente, ou pelo Twitter, ou também pelo Facebook, tá? facebook.com.br, SBTRio Manhã, já está aí na sua tela, para a gente ir acompanhando aqui. Eu acompanho com você a movimentação, porque nós estamos percorrendo vários pontos e também estamos engarrafados, logicamente. Por isso, a sua participação é fundamental. E olha, a nossa equipe entrevistou agora há pouco passageiros que estão tendo muitas dificuldades de chegar ao trabalho. Vamos ouvir. Horrível, não passa os anos, tudo lotado, não para nenhum aqui. Vou voltar para casa, amor. Não tem trabalho hoje. Já avisou aí? Já avisei. Minha patrô mandou eu ir, mandou eu ir trabalhar e não tem ônibus. Chegou sete horas, estou aqui, ainda aí, todo mundo nesse sofrimento que está aí, ó. Vai ser complicado, vai ser difícil, né? Olha, você que é patrão, empresário, já ouviu aí, né? Vão chegar atrasados, não tem jeito. Daqui a pouquinho atualizo para vocês a situação dos transportes no Rio de Janeiro. Agora eu quero falar sobre outra paralisação, porque professores da Rede Pública do Rio decidiram entrar em greve já a partir da próxima segunda-feira, dia 12. Os profissionais dizem que os acordos não foram cumpridos. Vamos ver. Professores e profissionais da Educação Pública do Estado e do Município do Rio decidiram entrar em greve novamente após a Assembleia realizada ontem, exatamente nove meses depois do início da última paralisação, que durou mais de 70 dias. Em votação, eles decidiram que a greve será por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira. O encontro foi convocado pelo Sindicato dos Profissionais de Educação, o SEP, que acusa o governo do Estado e a Prefeitura de não cumprir os acordos firmados ao final da greve de 2013. Entre os acordos, eles dizem que não foi cumprido o plano de cargos e salários, que ficou definido em várias reuniões com a Secretaria. Agora, em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que segue rigorosamente os cronogramas e as solicitações assinadas em ata após acordo firmado no STF. Já a Secretaria Estadual de Educação informou que lamenta a greve por prejudicar os alunos. Segundo o governo, o secretário se reuniu no dia 29 com o SEP, que é o Sindicato dos Professores, e informou que haveria reajuste com aumento real este ano. Já em referência à redução da carga horária para funcionários, a Secretaria ratifica a posição do STF de que não pode reduzir a carga horária sem reduzir salários. Se a gente tiver também aí, a gente viu uma panfletagem, muitos professores nos enviaram mensagens, a gente não tem agora, mas eu vou dizer para vocês, convocando esses protestos. E eu fico aqui com muito medo também em relação a várias manifestações que acontecem na cidade, porque muitas delas também têm cunho político em relação às eleições que estão chegando por aí. Então, se você faz parte de alguma dessas categorias, antes de paralisar, você fique atento se tem o seu interesse para ser resolvido ou não, ou é alguma coisa que você desconhece no meio. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre polícia agora. O porteiro acusado de matar uma mulher em Niterói estava com a tornozeleira desligada há meses. A amiga da vítima disse também que o suspeito pelo crime assediava a mulher. Eduardo Oliveira. Amigos e moradores do condomínio estão chocados com tamanha violência. Eu acho que as pessoas estão com medo, né? Estão receosas de ficar aí. Uma amiga próxima de Andréia afirmou que ela estava namorando há um mês. Estava feliz, mas preocupada com as cartas anônimas que vinha recebendo. Eram bilhetes elogiando, dizendo que ela era linda. Ele, como funcionário, ele tinha acesso a telefones e tudo. Ela recebia as ligações silenciosas. A dona de casa desapareceu na madrugada do último domingo, quando foi deixada em frente ao edifício pelo namorado por volta das duas e meia da manhã. O corpo de Andréia foi encontrado por volta das nove e meia da manhã de segunda-feira pelo próprio filho e por um zelador aqui do prédio recém-contratado. Andréia estava caída aqui no chão, onde fica a casa de máquinas do elevador. Logo em seguida, a polícia foi chamada. De acordo com a perícia, ela foi asfixiada com fita adesiva e levou diversos golpes de faca. E diversos materiais de diversas naturezas foram coletados. Um deles, uma camisinha usada, que vai ser confrontada com o DNA do preso, para verificar se bate, como também líquido de sêmen na vagina da vítima. O depoimento de Joelson José de Souza, de 39 anos, foi crucial para que a polícia pedisse a prisão temporária dele. O suspeito contradisse em vários momentos. Ele chegou a afirmar que não viu a vítima entrar no condomínio. Joelson tinha antecedentes criminais. De acordo com a polícia, duas acusações de estupro e duas condenações por roubo e tráfico de drogas. Ele permaneceu 12 anos na prisão e estava em liberdade vigiada há um ano e oito meses. Conseguiu emprego de porteiro graças à esposa, funcionária deste prédio onde a vítima morava. Esse colega de infância da vítima estava revoltado. Ele disse que uma faxineira do prédio também teria sido vítima do suspeito. Ela, quando viu a repercussão do caso, ela foi até a delegacia e resolveu denunciar que ela já tinha passado abusos desse sujeito. Eu espero que as pessoas que eu reconheço como agressor sexual compareçam nas delegacias de seus bairros para denunciá-lo. Porque, muito provavelmente, ele é autor de outros crimes sexuais, tanto em Niterói como em São Gonçalo. O problema é que a mulher ou tem medo de denunciar ou, quando denuncia, não sabe se a denúncia vai à frente, né? E aí fica difícil também. Aí o cara sai e estava preso. Saiu da cadeia e voltou a cometer um crime, segundo a polícia. A repórter Mônica Chagas tem novidades sobre esse caso. Bom dia, Mônica. Oi, bom dia, Liane Borges. A gente vê aí na tatuagem de Joelson José de Souza, no antebraço direito dele, uma tatuagem simbolizando a morte, Liane Borges. Olha esse rapaz aí, esse senhor de 39 anos. O zelador que estava em liberdade condicional, como o Eduardo falou, ele estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica da Secretaria de Administração Penitenciária. De acordo com a CEAP, era obrigação do acusado recarregar, fazer a recarga do aparelho. Só que ele não fez desde o dia 17 de fevereiro. Ele estava sem comunicação, a Secretaria de Administração Penitenciária estava sem comunicação com o Joelson. Por conta disso, ele já era considerado foragido, Liane. Agora imagina, a Secretaria acho que tem que reaver nessa situação, porque o preso sai com essa tornozeleira incondicional, e aí ele que tem que fazer a recarga, e desde o dia 17 de fevereiro, a Secretaria não sabia onde ele estava. Bom, a tornozeleira, ela deveria servir, pelo menos, para alertar a Secretaria de Administração Penitenciária, e aí a vara de execuções penais, não sei qual o órgão responsável, para prendê-lo. Se não está funcionando, se o cara não está usando, tem que alguém ir lá e prender. O que não aconteceu nesse caso, e pelo visto, né, ele acabou cometendo mais um estupro. Olha, eu vou para um rápido intervalo, mas na volta, você vai ter mais informações sobre a greve dos ônibus. Mas antes eu quero dar para você a previsão do tempo, porque a gente tem hoje um dia de sol, com momentos de nuvens, agora pela manhã, e leve o guarda-chuva, que pode ter pancada de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18 e máxima de 32 graus. Eu volto já. Perdemos o tag. O quê? Ai, meu Deus! O que teria acontecido na noite passada? Se D.B. não case... As coisas saíram do controle. Aproveite esta semana das mães e compre já a sua Telecena. Além de prêmios de alto valor no instantâneo, agora você pode ganhar da Telecena completa com o quadro preenchido ou ficando por uma dezena. Já imaginou poder ganhar um dinheirão para realizar os seus sonhos e de quem você mais ama? Meu sonho agora foi completamente realizado. Vamos, como diz, programar um baby. Viu como a Telecena pode mudar a sua vida? A emoção é única, gente. Acredite na Telecena. Presentei sua mãe com uma Telecena. Ela pode ser a próxima ganhadora. SBT Rio Manhã. Oferecimento. Toque a campainha. A maior variedade de imóveis com estilo que todo carioca conhece. Agora são... Põe o reloginho para mim, por favor, Hugo. 7 horas e 28 minutos. E diante de tantas notícias ruins, eu vou falar de uma agora que é a melhor de todas. Chocolate Garoto sempre é bom, né? E você, já faz parte da torcida garoto? A Cláudia Leite e o Michel Teló já garantiram o seu lugar agora com a promoção Você na Copa Garoto. E você também pode fazer parte dessa torcida. Comprando a partir de 15 reais em chocolates garoto, você concorre a milhares de ingressos para a Copa do Mundo da FIFA e Brazucas Garoto. É, assim fica ainda mais gostoso concorrer. E é só cadastrar o cupom fiscal dos chocolates garoto no site www.vocenacopagaroto.com.br. Aí é torcer para ser sorteado. Ah, e não esqueça de guardar o cupom fiscal. Você não vai querer perder essa chance. Então corra, porque essa notícia, graças a Deus, é das boas. Ainda tem mais seis sorteios e mil sortudos já ganharam. Então compre seus chocolates garoto agora mesmo e participe. Promoção Você na Copa Garoto. Consulte as cidades participantes e o regulamento completo no site antes de participar. E você do interior do estado fica com Master Ofertas. Obrigada pela companhia. O PROCON vai fazer um mutirão para ajudar quem precisa tirar o nome do SPC. Eu vou ao vivo agora com o Eduardo, que tem mais informações sobre isso. Eduardo, como é que fica a situação de quem tem nome sujo? Olha, pode resolver ainda hoje, viu, Liane Bosch, das nove às cinco da tarde no Largo da Carioca. É o mutirão da educação financeira. Ao nosso lado, a representante do PROCON, a Elisa Freitas. Como é que vai funcionar? Quantas instituições financeiras vão participar? De que forma que as pessoas podem tentar resolver os problemas? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Nós temos vários bancos, diversos bancos, os mais procurados pelos consumidores. Os consumidores devem comparecer de nove às dezessete, portando toda a documentação necessária do problema que ele pretende apresentar, dependência como cartão de créditos, empréstimos. Ele apresenta toda a documentação referente a isso e a documentação pessoal. E toda essa estrutura está sendo pautada pelo PROCON estadual, com uma equipe de advogados e administrativos. De que forma que o PROCON pode auxiliar essas pessoas a resolverem, por exemplo, um débito, que se ela deve dois mil reais, mas ela não tem o dinheiro, ela tem muito pouco, tem 10% disso? Sim. Os bancos que estão lá, eles estão tentando resolver da melhor maneira o problema do consumidor. Questão de juros, nós vamos tentar resolver. Quando a pessoa recebe muito menos daquilo que ela deve, nós temos um convênio com a Defensoria Pública, que nós chamamos de superendividados. E nós damos esse encaminhamento à Defensoria Pública para tentar resolver da melhor maneira. Então está aí, Eliane Boas, a dica para as pessoas que estão em débito e precisam resolver. E onde que é isso? É na Central do Brasil ou tem que ir no PROCON? Não, o mutirão da educação financeira vai acontecer no Largo da Carioca, das nove da manhã até cinco da tarde de hoje. Somente hoje, tá? Então, quem estiver aí na Central do Brasil, tumultuado, ou então em outros pontos do centro do Rio de Janeiro, vá lá no Largo da Carioca, aproveite para resolver sua situação. Muito obrigada, Eduardo, e obrigada também a representante do PROCON. E agora vamos voltar a falar da greve dos ônibus. O Daniel Pena Firme está ao vivo. É verdade, Eliane Boas, estamos aqui na Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, onde um grupo de cerca de 40 rodoviários fechou aqui a pista lateral em direção ao centro da cidade. Espalharam lixo, espalharam pedaços de madeira, muita tralha aqui no meio da pista. E nesse momento, só uma das faixas de rolamento está aberta aos veículos. Os motoristas devem evitar a todo custo transitar por aqui, Eliane. Tá certo, muito obrigada, Daniel. Lembrando que também temos greves de vigilantes e de policiais federais, então atenção. Muito obrigada pela sua companhia no dia de hoje. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Cada apartamento tem o seu.